Em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, bombeiros militares tiveram muito trabalho no último final de semana. Ao todo, foram 48 ocorrências registradas entre os dias 23 e 25 de agosto. Das 48 ocorrências, 22 foram incêndios, principalmente em áreas rurais. Os incêndios ocorreram na área urbana e rural, atingindo locais de difícil acesso, com vegetação densa e matas fechadas. Além disso, os incêndios se alastraram para outras localidades, colocando em risco áreas de pastagem e lavouras, principalmente de café.